Agora voltamos na história para o final de 1939, quando um médico adventista americano aceitou o chamado para servir como missionário no Sudeste Asiático. A sua jornada desafiadora em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial começa em Phuket, Tailândia. Em 1939, o Dr. Arthur Gersky aceitou o chamado para ser médico missionário no Sudeste da Ásia. Ele, sua esposa e seu filho pequeno deixaram São Francisco com destino à Tailândia. A missão seria desenvolver uma clínica em Phuket, uma ilha no Sudeste do país com 50 mil pessoas. Depois de aprenderem sobre o trabalho da igreja em vários locais, os líderes da ilha se ofereceram para apoiarem o estabelecimento da clínica. No dia da inauguração da clínica, o Dr. Gersky realizou uma cirurgia delicada. O paciente havia sido desenganado em um hospital público. Gersky conquistou total confiança da comunidade quando o paciente se recuperou. Em um mês, a clínica tratava 60 pacientes ambulatoriais por dia e os 15 leitos estavam continuamente ocupados. Parecia que todas as pessoas da cidade conheciam o Dr. Gersky e o consideravam um amigo. Seu trabalho foi impactante e salvou várias pessoas da morte. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, interrompeu o trabalho da clínica missionária de Phuket. O Dr. Gersky contactou o cônsul britânico e recebeu instruções para chegar com sua família à praia em 10 minutos. Lá eles foram recolhidos por um navio britânico a caminho de Singapura. O navio foi abordado por bombardeiros, mas eles não atacaram, provavelmente porque o capitão ordenou que a bandeira britânica fosse removida e substituída pela bandeira da Tailândia, aliada do Japão. A família Gersky e outros missionários estavam no último cargueiro que saiu de Singapura. O navio foi em direção à cidade do Cabo, pois a travessia pelo Pacífico era perigosa. Parte da tripulação desertou, mas o navio cruzou o Atlântico, navegando em zig-zag para escapar dos torpedos inimigos. O cargueiro chegou em segurança em Nova Iorque dois meses depois. A clínica missionária de Phuket foi reaberta em julho de 1949 e depois se tornou um hospital adventista. Novas estruturas foram construídas ao longo das décadas e os serviços do hospital foram expandidos. Em 2002, ele foi renomeado como Hospital Missionário Phuket e hoje tem 83 leitos. Depois de se aposentar da prática médica em tempo integral, o Dr. Gersky foi morar perto do Parque Nacional de Ucemet, nos Estados Unidos, e continuou a praticar a medicina até os 80 anos. Ele veio a falecer com 92 anos. O Dr. Gersky passou sua vida servindo aos outros e seu legado vive até hoje. Para mais histórias sobre missionários pioneiros, visite a Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL